Parece que foi ontem. Tudo parecia alguma coisa. O dia parecia noite. E o vinho parecia rosa. Até parece mentira. O tempo parecia pouco. E a gente se parecia muito. Tudo parecia alguma coisa. A dor, sobretudo, parecia prazer. Parecer era tudo que as coisas sabiam fazer. O próximo, eu mesmo. Tão fácil ser semelhante quando eu tinha um espelho pra me servir de exemplo. Mas vice-versa, e vide a vida, nada se parece com nada. A dor não coincide com a tragédia encenada. Parece que foi ontem. O resto, as próprias coisas contem. Paulo Leminski